Hoje é dia de live da Quinta da Boa Música. Quem se apresenta é a banda Zeferin, com o repertório de músicas autorais e também do rock nacional e internacional. A live de hoje é em prol do Lar São Vicente de Paulo, o Asilo de Varginha. Os integrantes da banda fizeram um vídeo e mandaram pra gente. Vamos ver, balança aí. Olá, Tibé, todo mundo ligado no Balanço Geral. Somos a banda Zeferin. Estamos passando aqui pra convidar você, Tibé, e todo mundo que está assistindo o programa pra acompanhar a nossa live aí no Projeto Quinta da Boa Música, a partir das 20 horas dessa quinta-feira. Vamos fazer uma ação muito legal lá com o Lar São Vicente de Paulo, ajudar quem está precisando aí durante essa pandemia, né? E contamos com todos vocês. Vai ser transmitido pelo Facebook da Rede Mais, inclusive. Se liguem lá, beleza? Valeu! Pessoal da banda Zeferin! Olha, a live da Quinta da Boa Música é hoje, às 8 horas da noite, nas redes sociais da Rede Mais, tá bom? Todo mundo assistindo aí.